Olá, meu nome é José Vanderlei, eu sou psicólogo clínico, sou servidor público e quero passar uma mensagem pra vocês neste Setembro Amarelo, que é um mês de prevenção ao suicídio, mas de que eu chamo diferente, eu chamo de um mês de valorização da vida. Então eu quero dizer pra vocês, entre todas as abordagens que nós poderíamos falar ou fazer, que fazer as pazes com a vida, com a vida real, com a vida de verdade, com o que a vida nos entrega realmente é muito importante. Em outras palavras, eu quero dizer pra vocês que nós precisamos aprender a aceitar a vida como a vida nos apresenta, se nos apresenta, e desejar sim melhorar tanto quanto possível, isso faz parte da nossa natureza, não é? Melhorar. Entretanto, nós precisamos aprender a valorizar a vida que nós temos, o que nós somos e o que nós conseguimos. Por que eu falo isso? Porque entre a fundamentação da depressão, do entristecimento, está uma contrariedade com a vida que se tem ou com o que gostaria de ser. Então quando nós fazemos as pazes com a vida de verdade, quando nós fazemos as pazes com o que nós temos, com o que nós somos, nós ganhamos saúde emocional. Então, às vezes, você foi educado, você foi estimulado, tanto pela família quanto pela sociedade, para ter uma vida idealizada. Queremos, todos nós, fomos educados para isso, para sermos os popstars, os super, super homens ou super mulheres, e ter, às vezes, uma vida que chamaria a atenção, por exemplo, nas redes sociais, vidas idealizadas sob o ponto de vista material. Entretanto, a vida de verdade não é assim. Nós precisamos aprender a ter uma competência que é fundamental no mundo dos adultos, que é aprender a ganhar e aprender a perder. Então eu diria para vocês, como psicólogo, que uma competência extremamente importante para a gente fazer frente a esta situação envolvendo o suicídio, é que a gente aprenda a perder com a vida. O que é que significa? Significa que agora eu perdi, mas mais à frente eu vou ganhar, porque a vida tem essa alternância de ganhar e perder, de ser bem-sucedido e de não ter sido bem-sucedido nesse aspecto. Mas já já a vida se transforma, a vida se movimenta, e esta paisagem que é noite, amanhã se torna num dia radioso. A mensagem para todos nós é, no setembro amarelo, mês de valorização da vida, vamos todos nós aprender a ganhar e a perder.